Para o povo Yanomami, a Urihi, a terra é sagrada, onde a vida é celebrada em todas as suas fases, do nascer ao morrer, entre os ritos e celebrações, o rei Arru, marca a passagem da vida para a morte, renovando o ciclo e a continuidade da vida, o corpo é recolhido e trazido para a chabona, assim, preparado para a cremação ritual, em meio a cantos, danças, rezas e comedorias, os ossos são embrulhados em folhas de bananeira, e colocados na fogueira, até tornaram-se cinzas, para assim, misturadas ao mingau de banana, serem comungados por toda a aldeia, concorrendo ao item 4, ritual indígena, item 16, alegoria, trabalho fantástico, do artista, Juscelino Ribeiro, ritual indígena, e a RU, e a galera transformando os celulares em candeias, a galera transformando os celulares em candeias, e começa, e começa o ritual, das encranhas da mata em meio, a serra dos ventos, pra ver e ver, vem anunciar, que eu era romã, em decorador, os espíritos irão caminhar, nos altares do além, acenderá, acenderá, a casa do trombão, e a RU! E começa a abrir o cinto da alegoria, e começa a abrir o cinto da cidade, e a casa do trombão, nos céus, nos céus do bubódromo, a floresta, tudo que está, e o saco, ritual indígena, e a RU, e a RU, e tem 4, e a bordo, é funerão, é fatura na aldeia, é fechado, como o tribal, espetáculo ritualístico, do caprichoso, e as festuras dançam, o réquim ao fóre, japones em toa, japono, consumado, que é isso, que é isso, ritual indígena, para nós, para nós, para nós, para nós, para nós, para nós, e a terra é o teu lugar, e começa a chegar no centro da aldeia, para nós, já não vamos ver a RU, já não vamos ver a RU, os corpos, começam a ser cremados, já não vamos ver a RU, já não vamos ver a RU, é fortura na aldeia, que é cena, ainda lá, se vão acreditar, uma chegada, espetacular, o réquim ao fóre, japones em toa, um grande xamã, consumado, ingerido, um grande feixeiro, com seu corpo, com seu alimento, para nós, para nós, sua terra é o teu lugar, consumado, ingerido, e a terra é o teu lugar, o seu corpo, o seu corpo, e a terra é o teu lugar, já não vamos ver a RU, já não vamos ver a RU, só, já não vamos ver a RU, já não vamos ver a RU, já não vamos ver a RU, com um cenário cinematográfico, com um guerreiro preparado, adornado, RU, do outro pão e caprichoso, por uma volta, na floresta, não vamos ver a RU, nessa tropa, nos clubes, e entre lua, ou talvez, não se abordeu, e é fuma, ou talvez, na história, não tem pena, vai em tal, Torceiro ritual por a extensão Coronteiro, pergunteiro Chavôres e boa O grande coronteiro chavôres O grande venticeiro Meu lugar Torceiro ritual por a extensão O teu corpo percite Ónimo para nós Yanomami e Arru Yanomami e Arru E meu arrui E幸otude A alegoria Do assista Juscelino Ribeiro Yanomami e Arru